E aí galera, tá assistindo o vídeo do Dricão aí, FIFA 20, ó, tá uma uva. Mas antes de qualquer coisa, temos uma promoção top essa semana, tá aqui o valor aí do PS4, vai lá no link da descrição do vídeo e vem aqui que vai ser super bem atendido. Agora continua assistindo essa novidade que é só pra vocês que é da massa. E começa agora mais uma temporada de FIFA aqui no canal, FIFA 20 com o Drico Gamer. Vamos trazer muitas novidades e tudo sobre o que rola no mundo do FIFA. Então mano, se você não conhece o Dricão aqui, tá chegando aqui de gaiato, se inscreve no canal, clica no sininho e não perca as novidades aqui mano do nosso canal. Me segue lá no meu Instagram, arroba Drico Gamer. E vamos para o nosso primeiro vídeo oficial de FIFA 2020 aqui pra vocês no canal. Se você quiser comprar seus gift cards pra colocar os seus FIFA points, é na Rider Place, www.riderplace.com.br. Lá você encontra os melhores gift cards pra colocar os seus FIFA points, comprar o seu FIFA mais barato. O card de 200 reais no Xbox One lá, sai por 190. Então quer dizer, você vai ter um crédito de 200 reais, só que você pagou 190, ganhou 10 reais de desconto mano. De 100 reais também tem um desconto lá. Fala com o Paulo, tá mostrando na tela e também no link da descrição. Compra em todos os seus cards lá, que é mais barato que as lojas americanas. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, que é a que o Web e a PP que liberou ontem no caso. Dia 18, eu tô gravando esse vídeo. Dia 19, às 10h47 da manhã, pra ver o que vai vir para o Dricão da Massa. Eu coloquei 140, 120 mil FIFA points já na minha conta com a Rider Place. Comprei todos os meus gift cards lá. E essa temporada promete demais e eu quero que você comente o máximo possível aí. Quais os modos vocês querem que eu traga no FIFA 20. Então, sem enrolação, vamos aqui para o Web e a PP. E deixa o seu like pra fortalecer o nosso trabalho. Conto muito com vocês e vamos pra cima mano. Esse ano vamos jogar todas as WLs e vamos fazer tudo que for possível. Então vamos lá começar aqui no grande fifão da massa. E eu vou escolher aqui a nacionalidade brasileira. Claro, vamos receber os pacotes iniciantes aqui pra gente ver o que temos meus amigos. Olha só isso aqui mano. Trocar um jogador para empréstimo de classificação alta. Deixa eu ver quem que veio pra gente ali. Vem o Gnabry. Vamos pegar ele mesmo. Esse é o nosso primeiro jogador de empréstimo aqui no FIFA 20. Eu quero saber o que você tirou. Você conseguiu dar sorte aí. Vou começar com esse aqui amarelinho mano. Que é pra lembrar da Eflix que eu jogava lá. Grande Eflix da massa. Temos esse azul aqui do Racing também ó. Vai ficar bonito hein. Show de bola os uniformezinhos. E eu vou pôr esse escudo aqui da França. Vamos pra cima campeã do mundo. Brasil. Tiramos o primeiro jogador de empréstimo aqui. O Gnabry. Esses dois uniformes. E da França. Vamos lá. Comece o FIFA Ultimate Team. Ajuda a nós. Logo pra começar ali já recebo ali os uniformes que era do FIFA 19. Pacotes ó. Quatro pacotes só de jogadores. Dois pacotes ouro. Um pacote de recompensa de jogador por empréstimo. Olha lá. Impulso de moedas. De mil moedas por 15 partidas. Tá bom demais mano. Eu acho que não teremos aí esses itens. Deixa eu ver. Não mostro os meus FIFA Points. Eu já coloquei na verdade no FIFA 19. Tem que passar pra cá. Mas só quando entrar no jogo pela primeira vez mesmo. Então o menu praticamente a mesma coisa aqui rapaziada ó. Dois itens não atribuíte. Deixa eu guardar pro clube aqui. Praticamente a mesma coisa do Web App. Se você nunca logou aí no Web App mano. Não sabe o que tá perdendo. Eu vou deixar o link na descrição pra você fazer o login pela primeira vez lá. Se você jogou o FIFA 19. Você vai conseguir fazer isso aí que o Dricão tá fazendo ó. Vamos começar. Só tem aquele DMezinho ali ainda. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer já ó. Já dá pra fazer esse DMezinho. Da Massa que é o primeiro. Buscar aqui no mercado aqui. Lionel Messi. Vai. Vamos ver aqui quanto que tá o Messi. Será que já tem Lionel Messi no mercado Dricão? É possível. Minha nossa. Já tem até o Lionel Messi no mercado mano. Vou pesquisar o Neymar aqui galera. Que era um cara que eu tava querendo muito. Ter no começo. É a minha meta inicial. É o menino Neymar ó. 720 mil. Já podemos achar o menino Ney. Eu quero que ele caia com uns 500k. Mas é o começo do jogo. Ainda nem estamos jogando ainda. Temos aqui a loja com alguns pacotes que eu recebi. Eu já vou abrir pra vocês. O nosso clube aqui no WebApp. Eu não notei nenhuma diferença. Se tiver alguma diferença aqui do WebApp. Eu não entrei muito nele esse ano. Mas se tiver alguma diferença que vocês notaram. Comenta aí embaixo. Então vamos abrir aqui o primeiro pacotinho prata. Olha só quem vem pra gente. É o Hernan. Cartinha meia bosta né. Vamos mandar tudo pro clube ali. Não tem o porquê de vender esses caras. E um detalhe legal que eu vou falar pra vocês mano. Especial. Tudo que você tirar que você abriu aí com pacotes galera. Não vende mano. Não vende rápido não. Jogador 8x6, 8x7. Segura aí pra quando lançar o jogo oficial. Que eles vão dar uma aumentada legal mano. Tiramos ali o Andrada. O Arias. O Ings. O Arias é o goleiro. Nem é o lateral. Pra mais um pacotinho aqui. Pacote ouro. Olha só. E farmizinho. E farm. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso cara. Olha isso cara. Mano bagulho. Deve estar usando a cara papai. Vou morrer nesse FIFA. Ai mamãe. Papai. Ajuda nós. Eu me dei no pegue inicial menino. Mete o like aí garotão. Vamos ver quanto tá valendo. Minha nossa velho. Já começamos ricos. Ricos. Ah não velho. Larguei de mão. Eu sou o rei cara. Tem que respeitar. Ah não rapaziada. Não tem graça velho. Na moralzinha mesmo mano. Tiramos o Manel. 89 galerinha. 89 galerinha. Ah não galerinha. Eu juro pra vocês que eu nunca tirei nada nesse stack bosta velho. Meu Deus do céu mano. Deve que eu alargo demais. Começamos a temporada como? Ah não papai. Meu Deus do céu velho. 400 mil no pacotinho. 400 mil isso no mínimo né. Que ele vai valer mais ainda. Vamos ver quem vem ali ó. Armani. Vamos mandar pro clube aqui então. Armani. Já já tô quase sem voz rapaziada. Não dá. Yeizinha. Ajuda nós Yeizinha. Olha só o Dricão. Mitando no primeiro pack opening. Mitando no primeiro pack opening. Receba seu pacote Dricão. Meu Deus. Meu Deus anão. Ai ai. Eu pensei que era. Eu pensei que era um Van Dijk normal. Já infartava. Eu falei mano. Eu vou direto pro Monicomber. Vou falar. Esse cara é louco. É de empréstimo rapaziada. Calma Dricão. Meu Deus rapaziada. Esse foi os pacotes aqui iniciais. Cara vai dar o que falar esse FIFA hein. Eu coloquei 120 mil FIFA points pra gente abrir. Promete. Me segue na Springcraft no primeiro link dos comentários. E vamos lá no meu clube lá ó. Vamos lá no meu clube. Olha quem que o Dricão já tem aqui ó. Manezinho cara. Manezinho. Aqui ó. Negociável. Meu Deus do céu. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Me acompanha. Eu prometo pra vocês que eu vou me dar 110% nesse FIFA. Vou me dedicar no Food Champions. Vou fazer o meu melhor por vocês. E cara. Eu só tenho a abençoar a gente. E vocês aí que estão comigo. Beleza mano. Mas não é o seguinte. Tiramos o manezinho cara. Tem que respeitar o bravo. Se inscreve aí. Deixa seu like. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão. E fui né. Mais um dia normal aqui na Drico Game. E aí